Olha só, gente, ó, seguinte, deixa eu só ver se tá gravando certinho aqui, eu tô com o áudio correto aqui, microfone não tem aqui, beleza, acho que tá gravando certo, tá, gente, então, o seguinte, o que eu quero explicar pra vocês, eu vou desenhar aqui um paredão, tá, pra vocês verem um negócio. É o que eu acabei de explicar por áudio, mas acho que fica melhor explicando assim, tá? Aqui tem a linha do zero, que é o seu valor financeiro, hoje, ok? Tá com zero reais, ok? Então, o que que acontece? Olha a diferença aqui, ó, aqui esquece, tá, aqui foi quando eu recém tinha começado a validar o método e tudo mais e tal, a partir daqui que o negócio começa a crescer, tá? A minha boleta tem essa curvinha aqui pequena, tá, depois ele só foi subindo, ó, só foi subindo, e daí tem essa quedinha aqui, tá, foi bem aqui no começo do ano e tudo mais, tá, na verdade em fevereiro agora, tá, em fevereiro do mês passado. Só que olha só aqui agora, ó, a partir daqui eu comecei a implementar um método de divergência, tá, bem, bem aqui foi quando virou mais ainda a chave, aqui já tava bom, já tava ok, mas bem aqui já virou um pouco mais a chave, porque eu implementei dentro do menu, depois eu vou mostrar a tela pra vocês, tá? Implementei, além de a gente analisar o momentum do preço, saber quando a gente vai parar de comprar, quando é realmente um topo que vai reverter, tá? Então essa é a diferença, deixa eu só limpar aqui de fundo, voltar aqui e volta a telinha, tá? Eita, ficou preto. Aqui, ó, aqui, vamos pegar o branco, tá? Um relatório de performance, ele não pode ter essas quedas assim, ó, ele sobe, 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 né, subiu, nossa, você tá lá, sei lá, com 2K, 5K, né, 10K, enfim, e daqui a pouco você perde todo o seu patrimônio, né? Ah, tá ruim essa ferramenta aqui, eu uso normalmente o Epic Pay, hein? Aqui, ó, VUP, vem pra baixo, daqui a pouco você, pão, vai lá pra cima, vem pra baixo, vai pra cima, vem pra baixo. Um relatório de performance assim, sim, senhores e senhoras, não funciona, não é bom. Por quê? Porque o cara descobriu uma estratégia aqui e ele ganhou bastante, só que do nada, pão, perdeu tudo. Por quê? Não é uma estratégia boa, ela é uma estratégia, olha só essa diferença, gente. Isso aqui é estratégia pra ganhar em mercado bom. Esse tipo de estratégia ganha em mercado bom, tá? Só que, quando o mercado tá ruim, não tem leitura, não tem leitura, então a pessoa acaba perdendo, porque a estratégia, ela não é confiável quando o mercado tá bom. Então vai uma dica, a sua estratégia hoje, ela está, ela é lapidada pra mercado ruim, porque mercado bom, qualquer um ganha, gente, tá? Solamento, tá bom? Qualquer um ganha em mercado bom. É muito fácil pegar uma tendência bonita, como foi hoje, tá? Hoje, ontem, ontem, ontem também, né? Muito bom. Mas quando o mercado tá lateral e tal, e daqui a pouco só uma oportunidade no dia, ele dá uma puxada. Você sabe ver esse tipo de coisas dentro do seu operacional pra não operar dentro dessas regiões? Dentro do seu operacional tem isso, se não tem, o seu relatório está exatamente assim. Está horrível, tá? Então, provavelmente está assim o seu relatório, certo? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá de novo, só pra recapitular, tá? Já que o rapazinho ali, acho que é um dos mais desconfiados do nosso método aqui, né? Perguntou o nosso querido amigo ali, tá? Mandei uma boleta aqui, ó, tá? Pá, pá, pá. Relatório de performance, conta real, tudo mais, tá? Beleza. Ah, minha boleta é uma coisa. Agora, a de você. Qual que é a sua boleta? Como é que tá o seu relatório de performance? Ele tá assim, em quedas e altas, quedas e altas? Ou ele tá parecido com o meu? Deixa eu só. Ai, senhor. Esse pode ficar uma benção. Ou o seu relatório tá parecido com o meu? Ele vai. Ele até tem uma quedinha pequena, mas ele vai. Ele tem uma quedinha pequena, mas ele vai. Ele tem uma quedinha pequena, mas ele vai. Ele tem uma quedinha pequena, mas ele vai. Tem aqui umas quedinhas pequenas. Ele vai. Ele vai. E ele vai. A sua conta, ela tem que crescer. Esse relatório, essa curva de patrimônio, ela tem que crescer. Não pode crescer e, de repente, do nada cair. Isso aqui é um operacional, uma estratégia, um setup, chame como quiser. E não vai funcionar. E não funciona. Por quê? Só funciona o mercado bom. Quando chega o mercado ruim, pão. Entendeu? Então, quando você pega uma boleta que nem a minha aqui, ó. Com o nosso método Holy Force, tá? Método HF. Holy Force. Tá? Isso aqui é minha boleta. Os alunos podem postar deles daqui a pouco. Eu até peço pra eles postar, tá? Então, isso aqui é um método validado. Isso aqui é um método que a sua conta, ela cresce. Pode ter uma queda, porque o stop, ele faz parte do jogo, gente. O stop faz parte. Mas, cara, perder mais. Perder, ganhar bastante, mas perder bastante. Outra coisa, também, que eu ia esquecer, é uma estratégia que demonstra que o gerenciamento dela é horrível. O gerenciamento dela é horrível. Provavelmente, aqui, ó, eu tive uma semana, de repente, onde eu não segui muito operacional. Não segui o operacional, não. Não segui o gerenciamento, tá? Mas, olha, que depois que eu começo, aqui, a partir de fevereiro, quando eu implemento aquele método, né? Então, é isso aí, gente.